Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje daremos início a parte 4 do nosso conjunto de aulas a respeito do tema de substituição nucleofílica SN1 e SN2. Nessa aula vamos abordar com mais detalhes o mecanismo de SN1. Então vamos dar início a nossa aula de hoje. Para aqueles que estão acompanhando o nosso canal, devem se lembrar que falamos bastante a respeito do impedimento estérico, sendo esse um fator determinante para a ocorrência do mecanismo de SN2. Então para nós lembrarmos o que seria impedimento estérico, vamos observar essa estrutura, no qual nós temos um carbono terciário ligado ao grupo de partida. Nós temos que lembrar também que nessa região onde está o grupo de partida, nós temos a presença de uma carga negativa, derrevido a alta eletronegatividade desse elemento. Então por conta dessa carga negativa, o nucleófilo não consegue atacar o substrato nessa região. O ataque vai ocorrer pelo lado oposto. Porém, como nós temos um carbono terciário, o impedimento estérico nessa região é bastante elevado, ou seja, eu tenho grupos grandes que dificultam a chegada do nucleófilo nessa região. Então o carbono impedido é um carbono que está ligado a grupos volumosos. O carbono terciário é um carbono que apresenta um impedimento estérico elevado. Carbonos metílicos e primários reagem muito bem por SN2 porque apresentam um impedimento estérico muito baixo. O carbono secundário depende de alguns fatores e o carbono terciário praticamente não reage por SN2 devido ao elevado impedimento estérico. Então na realidade, como que ocorre a reação de substituição nucleofílica quando nós temos um substrato terciário? Esse é o assunto principal da nossa aula de hoje. Vamos falar a respeito do mecanismo de SN1, da substituição nucleofílica de primeira ordem. Para que ocorra uma reação por meio desse mecanismo, a característica principal é que tenhamos substratos impedidos. E isso é característico quando nós temos carbonos terciários. Uma das características da reação de SN1 é que ela apresenta uma cinética de primeira ordem. O que isso significa? Apenas uma espécie química vai influenciar na velocidade da reação. Diferentemente do mecanismo de SN2, que tanto o substrato quanto o nucleófilo influenciavam na velocidade da reação. Aqui nós temos a participação, a influência apenas de uma dessas espécies. E por que isso acontece? Porque apenas uma dessas espécies vai participar da etapa lenta da reação. Se vocês se lembrarem do nosso conjunto de aulas de cinética, falamos que na etapa lenta, os reagentes que participam da etapa lenta são as espécies, são os reagentes determinantes para a velocidade de uma reação. E apenas uma dessas espécies participa da etapa lenta quando nós temos uma reação de SN1. Outra característica importante é que o mecanismo de SN1 envolve a formação de carbocátimos. Então, precisamos ter carbocátimos estáveis para a ocorrência de uma reação de SN1. Então, vamos ter aqui como exemplo, para que nós possamos entender melhor o mecanismo de SN1. Então, nós temos aqui um substrato que apresenta um carbono terciário, então, um carbono relativamente impedido. E eu tenho aqui como grupo de partida o bromo. Então, nessa região onde está o grupo de partida, eu tenho uma carga negativa elevada que não permite a chegada do nucleófilo nessa região. Então, o nucleófilo deveria vir atacar pelo lado contrário. Porém, temos grupos volumosos e isso vai dificultar a chegada do nucleófilo nesse lado oposto. Então, essa reação, na realidade, ela vai se dar em duas etapas. A primeira etapa é a nossa etapa lenta da reação. Então, é a etapa lenta que apresenta características predominantes para determinar a velocidade da reação. E o que ocorre na etapa lenta? Na etapa lenta ocorre a quebra da ligação carbono, grupo de partida, ok? Como o nosso grupo de partida é mais eletronegativo do que o carbono, ele vai ficar com o par de elétrons da ligação formando um ânion. E, consequentemente, a cadeia carbônica resultante vai ter carga positiva, o que origina um carbocátion. Então, na etapa lenta, nós temos a formação do par iônico. E esse par iônico é constituído por um carbocátion e por um ânion decorrente do grupo de partida. Se nós observarmos quais são as espécies ou qual é a espécie química que participa da etapa lenta? Apenas o substrato. O nucleófilo não participou da etapa lenta. Então, isso significa que o nucleófilo, ele não influencia na velocidade dessa reação. Ou seja, ele não contribui para esses parâmetros cinéticos. Se eu aumentar a concentração do nucleófilo, eu não vou sentir mudanças na velocidade da reação. Porque apenas o substrato participa da etapa lenta. Então, o substrato, sim, vai influenciar na velocidade dessa reação. Quanto mais facilmente essa ligação for quebrada, mais rápida vai ser essa reação. E aí, nós temos a etapa rápida. A etapa rápida, uma vez que o carbocátion se formou, o nucleófilo vai ser atraído por esse carbocátion, formando aqui no nosso exemplo um álcool. Ok? Uma coisa que é muito importante de nós observarmos numa reação de SN1, é que o nosso substrato, ele apresenta uma geometria tetraédrica, né? Porque o carbono está fazendo apenas ligações do tipo sigma. Porém, quando nós formamos o intermediário de reação, que é o carbocátion, essa geometria, ela muda para trigonal plana. E o nucleófilo, na realidade, ele vai atacar, ele vai interagir com quem? Ele vai interagir com o carbocátion, que apresenta uma geometria trigonal plana. Então, isso vai trazer influências, né, em relação à disposição dos grupos no nosso produto final. Então, peço que vocês se atentem a isso, porque é um ponto extremamente importante para a nossa aula seguinte, tá? Como nós vimos, o fator determinante para a reação de SN1 é a formação de carbocátions. E esses carbocátions, obviamente, eles precisam ser estáveis. E como que varia a estabilidade de um carbocátion? Bem, um carbocátion, ele é uma espécie química deficiente de elétrons, por isso que ele apresenta essa carga positiva. Portanto, ele não é uma espécie química que apresenta alta estabilidade. Mas essa estabilidade aumenta à medida que nós temos grupos doadores de elétrons para compensar essa perda. E grupos alquilas são grupos doadores de elétrons. Então, quanto mais grupos alquilas nós tivermos ao redor desse átomo de carbono central, mais estável vai ser o carbocátion. Portanto, o carbocátion mais estável vai ser o carbocátion terciário, porque é o que apresenta a maior quantidade de grupos alquilas ao seu redor. E o carbocátion metílico vai ser o de menor estabilidade. Então, o que isso significa? Se as reações de SN1 envolvem a formação de carbocátions, os carbonos terciários vão ser aqueles que vão reagir melhor por SN1, porque são aqueles que formam carbocátions estáveis. E, ao mesmo tempo, reagem muito mal por SN2, porque são espécies químicas que apresentam elevado impedimento estérico. Então, o fator determinante para a reação de SN1 é a formação de carbocátions estáveis. E o carbocátion terciário é o carbocátion de maior estabilidade. Pessoal, se vocês têm dúvidas, por favor, deixem suas dúvidas na forma de comentários. Ou então, mande um e-mail para o nosso endereço, thebestprofessor.quimica.com. Se você tem sugestões de temas que você gostaria de assistir aqui nas nossas aulas, deixe isso na forma de comentário. Quem sabe a sua sugestão não seja a nossa próxima aula. E peço, por favor, se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Isso é muito importante para que nós mantemos a qualidade do nosso canal. Afinal, o canal foi feito para auxiliar vocês. E aqui também segue o Instagram do nosso canal. Finalizo essa aula com algumas referências e sugestões de estudos. O livro de Química Orgânica, do McMurray. E também o livro de Química Orgânica, do Solomus, o volume 1. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a nossa próxima aula.